O choro de Josias não é só porque ele foi preso. Mas por ter sido bastante agredido por policiais florestais. Aí eles vão embora. Eu não aguentava. Aí eles pegaram uma espingarda desse tamanho assim, espingardazinha, e arrumaram uma coronhada aqui em mim. Aí eu vi que o negócio mudou nas vestes, aquelas patacas. Mudou minhas vestes. Eu disse agora eu vou morrer. Ele relembra algumas das ameaças. Eu fui passar devagar dentro do córger, me pegaram, me jogaram um baixinho, um mais baixo, me pegaram. E me jogaram para lá, para andar ligeiro. Tinha um pau lá na frente, que estava assim, um pau que tinha uma volta. Aí eu peguei, bati isso aqui assim no pau e caí os pés dentro da água e o corpo lá no seco, já no barranco de lá. Aí eu disse, levanta, senão nós te dará um tiro na cabeça. Eu disse, não me mata não, pelo amor de Deus. Então nós vai te dar um tiro na cabeça e te larga aí. Nem no burro vai te arranjar, para eu não repetir a conversa. Há nove anos, o agricultor Josias, que é analfabeto, foi preso em flagrante. O motivo? Raspou a casca de uma árvore para fazer chá para a esposa, que tem a doença de chagas. Ele foi surpreendido com um tiro para o alto, disparado pela polícia florestal. Foi algemado, levado para a delegacia e enquadrado na lei de crimes ambientais. Chegou a cumprir cinco dias de prisão. Até hoje, guarda os recortes de jornais da época. Por causa das agressões, teve um problema de saúde, o que fez com que ele largasse o emprego e passasse a viver de auxílio-doença. Agora, Josias vai comparecer à primeira audiência com o juiz para tentar ser indenizado. O problema de Josias já poderia ter sido resolvido se, na época, tivesse uma defensoria pública em Planaltina, a cidade do Distrito Federal onde ele mora. Segundo o levantamento do Ministério da Justiça, existe hoje no país um defensor público para cada 100 mil habitantes. Dois terços da população ainda não tem condições de pagar o advogado. Um número muito pequeno, 336 defensores para atuar na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho, na Justiça Militar da União, nos tribunais superiores, tribunais regionais, juizados especiais federais. Então, hoje, a quantidade é muito pequena. A gente necessitaria de uma quantidade bem maior de defensores públicos para poder atingir toda a demanda da sociedade por esse serviço de assistência jurídica. O ideal é que o acesso à Justiça pelas pessoas necessitadas, que ele esteja presente onde quer que existam órgãos da Justiça instalados. Com a sanção presidencial da lei que amplia e padroniza o trabalho da defensoria pública, vai ser mais fácil atingir a população de baixa renda. Além de permitir, por exemplo, que o defensor público atue dentro das prisões. Eu fico imaginando os milhões e milhões de mulheres e homens nesse país que, diante de um problema, sabe, não tem ninguém para defendê-los. E, às vezes, são condenados por bobagens, sabe, porque também não tem ninguém para defendê-los. Ao fortalecer a defensoria, nós estamos apenas garantindo ao cidadão mais humilde desse país o mesmo direito de alguém que pode contratar o mais importante advogado deste país. Quem já precisou da defensoria fica agradecido. Com certeza, ele é bom, justamente para a gente que somos da classe baixa. Quando foi ontem, eu recebi pela primeira vez uma resposta deles lá, como se diz, como tinha tido uma certeza, né, de como eles tinham liberado o meu benefício, o auxílio da doença.